A gente tava falando sobre essas questões de desenvolvimento masculino e... Eu vou no banheiro e já me engano agora. Enfim, shape, grana, autoestima, confiança e tal. Você falou que vai muito em balada. É, vou por causa dela, inclusive, porque por mim eu não iria. É? Sim, mas me fala, me fala. Mas você já teve bastante experiência? Muita, sim, já foi muito. Já teve uma época que você ia bastante, assim, direto? Sim, muito. Todo final de semana. Todo final de semana? Sim. E você via, por exemplo, que nessa questão de balada a estética favorece muito? Chama muito mais a atenção? Ah, sim. É um lugar que você não pode... Um lugar que você entra sem nada, certo? Então você não entra lá com o teu carro, você não entra lá com o teu status. Ninguém sabe quem você é na empresa X ou Y. E um lugar que você não pode falar, porque é alto. Então, quer dizer, o que sobra? Sobra o visual. Eu vou num lugar que não consigo me comunicar com a pessoa. O visual é muito importante num lugar desse. Perfeito. É, basicamente, se você fosse contar alguma coisa, mas tudo bem. Ah, sim, não. É, tem, tem. Você viu isso na prática? Vi, vi, vi. É porque, de novo, é um lugar que é conveniente. Não tô falando que é para. Porque, assim, você é um cara alto, né? Pro brasileiro, principalmente. Pra média brasileira e tal. Porque você falou que tem 1,79m, acima de 1,75m é alto no Brasil. Sim, concordo. É, sei porque isso já foi uma coisa que a gente já pesquisou a respeito desse assunto. E um cara alto e forte, normalmente, chama muito mais atenção. Sim. E mesmo antes de você ter esse negócio das redes sociais, você já recebia, tipo, só por causa disso, você entrava no ambiente, entrava na balada, chamava mais atenção com seus colegas, por exemplo, ou com o pessoal que você tava no grupo. Sim, sim, sim. Não, e assim, e hoje, apesar de, pô, 3, 4 milhões de seguidores totais, ok? Mas se você for colocar nível Brasil, eu sou muito mais desconhecido do que conhecido. Você tem 200 milhões de pessoas e talvez tenha ali, vamos colocar aqui, público do Instagram, também me segue no YouTube, então talvez tenha 2 milhões. Se for ver, 1% da população me conhece. Então, e a gente percebe, assim, alguns olhares, algumas coisas que você fala, é conveniente isso aqui. E, de novo, numa balada, é conveniente pra uma pessoa que não sabe conversar, que é meio burrinho mesmo. É conveniente pra ela. Não tô falando que a balada é para esse tipo de pessoa, ou que quem vai lá é assim, não. Mas é conveniente pra uma pessoa que não sabe conversar, porque não dá pra falar mesmo. Então você troca poucas palavras, com muito esforço, aí eu vejo na cara das pessoas, a pessoa começa a concordar, tipo assim, você fala uma vez, aí tá o som alto, aí você fala duas, a pessoa não entendeu, na terceira não concorda. Não é? Então, assim, mas falando papo não interessa. O que vai interessar, então? Algum apetrecho físico mesmo. É, por isso que é mais importante ainda pra quem tá nessa fase, né, que é desenvolver esse negócio físico. Sim.